Vou fazer com novas Coloca o prato lá na mesa Primeiro E aí depois a gente vai escolher Qual o tempero Ah, é que a gente tá fazendo Igual do restaurante A pessoa tem que passar verdura Isso aqui, eu esqueci o nome Olha o poró Aí tem cebola Eu vou querer um presunto Tá, o que você vai querer? Isso aqui a Tina vai colocar Se você não quiser Mas não, mas eu quero o presunto e a calabrezinha Tá, peraí Lava a mãozinha, querida Lava a mão, lava a mão Lava, lava a mão Ai, que bebe Congela as mãos Ai, que bebe Ai, que saturnia a alma Você vai ensinar, Kiara Não sei como é Você sabe Então vamos ensinar, Kiara Vamos? Então deixa ela fazer primeiro O que que eu vou fazer? É Fritar, né? É, você vai fritar Vou botar tudo aqui Você coloca Não precisa colocar tudo não Só o que você vai mandar não Só 50% Porque vai pra você e pra mamãe Tá Você vai fazer o seu e da mamãe Então coloca 50% aí Sempre chega um pouquinho mais perto A tia botou fogo baixo Então não tem problema, tá? Tá Não se preocupa Como você não gosta de cebola A tia não vai colocar cebola Tá Mas aí você gosta de presunto e queijo, né? É Então a gente pode colocar presunto também Tá Então pode pegar a tampinha de presunto Vai ver? Ok Eu vou escolher ela pra mim também E pra você também, né, mãe? Isso, daí você faz o meu e o seu A Kera vai fazer o bim Então a gente vai fritar Então tá Vamos fritar um pouquinho Dia de cozinheira, hein? Eu gosto de fritura e corta assada, sabe? Nossa Massa Dá só Dá de macar Muito bom É um espaguete Porque essa chaninha aqui É um espaguete Olha isso, que beleza Pode colocar Não, dá bom Eu acho que dá bom Ó A tia tem uns temperos aqui Olha os temperos Olha só Deixa eu falar Pede o adulto te ajudar Mas Sozinho não dá É, tem que ter um adulto Não, tem dois É que isso tudo é ridículo Isso, bate mesmo Ai, que leve Vai 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 Arroz e macarro Ok Eu tô comendo mais macarro, né? Você também Você gosta? Não Ok 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 Isso aqui Isso aqui é creme de leite Ai, ele tem que ver Tá, gente, isso é emocional pra você Eu tô comendo mais É Eu ainda tô na minha Eu tô na minha Pois A pessoa? Não Sente o cheiro aí, ó Nunca na nossa vida, hein, Chiara, comemos assim É que você não gosta de tempero verde, né? Tá bom, Chiara? Muito! Deus, que delícia! Vamos adotar essa prática lá em casa e fazer assim? Com certeza! A gente bota um monte de tempero lá, né? Cada um escolhe o tempero que quer, cada um faz E aí E aí Última E aí E aí E aí